Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás E eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí Vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar Corre lá agora e usa o cupom amigo, link na descrição Boa sorte Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gás, estou mais um dia no csgo.net E hoje eu estou aqui no vidinho, cara, algumas dicas de como profitar com 40 dólares no site Mano, com 40 dólares, o que eu gosto de fazer no site? 40 dólares é um valor mais alto, eu já gosto de chegar arriscando um pouco mais, beleza? O que eu faria com 40 dólares aqui? Chegarei abrindo 3 aldezinhas aqui, bem nice Lembrando, sempre trabalho em cima do bônus, tá? Em cima do saldo, não do bônus Se eu depositei aqui, é 30 dólares, eu teria 40 Então o meu objetivo de profite é 31 dólares Que é acima do que eu depositei Já comecei já com um profite gigantesco Já peguei 14 dólares gastando 5 Ótimo demais, eu gosto muito dessa caixa de algo Já virei aqui para uma Ecoforce Buy e abri duas dela também, cara Que é uma caixa barata que pode vir em skin muito cara, velho Ó, peguei uma Bison Não é a melhor skin Só que essa skin é cara, então eu vou ficar com ela As duas pagaram, para falar a verdade Eu fico com ela, depois eu dou uma trocada Se eu quiser no CS Money ou alguma coisa da vida Vou abrir uma Jet Fuck Show Uma Doom Bass, uma Space padrãozinho Um P9 Hypnotic 4 e 12 Uma Dumbass agora Nossa, se ficasse na Blaze ia ser God, cara Mas não ficou, passou, infelizmente Space Eita, pegaram uma faquinha aqui Nossa, faquinha o cara tomou prejuízo A Cerberus paga muito Vale vir até 200 reais A Supernova não É, 62 não deu muito bom E agora, mano Eu tenho 24 Aí eu vou ver aqui quantas que eu tenho Eu já tenho no inventário 24 Então eu tenho 48 ao todo Eu já estou praticamente Eu preciso de mais 6 dólares para sair no Profit Preciso tirar 6 dólares de 24 Para já sair com o mínimo que eu depositei Que foi 30 Com mais o bônus 40 Aí agora eu tenho 24 Então eu já posso começar a riscar um pouquinho mais, cara Beleza? Vou abrir aqui uma CS20 3 CS20 aqui Aqui eu tomei um prejuízozinho bonito, cara Tomei um prejuízozinho bonito Mano, deixa eu fazer um contrato com tudo que é baratinho aqui, velho Aqui eu não vou tirar essas skins baratinhas Né? 1,46 Pode vir até 5 dólares para a gente E veio 3,50 Um adesivinho do Skadu do God Profit Um adesivinho God Você pode tirar Vender na Steam Trocar depois É... Vou abrir uma Nuke Case Uma Isamu E uma Bumbum Case Que são as caixas que sempre Vem umas aqui bem top E tem pode vir Pode vir até faca, né, velho Quem não quer ganhar uma faca? M4 Griff Pode vir até 17 dólares Veio 5 Profit Mano, 1 dólar já é Profit já, cara Vamos pegar uma Isamu agora Que é uma caixa que eu gosto bastante Ela sim, ela vem muito essa Ruby Essa Ruby aqui, cara Mas se não vir essa skin você profita É, vem essa pena Pode vir 30 dólares, cara 2,70? Tá bom Perdemos ali 1,30? Tá ótimo É... 8,30 Temos aqui 8,30 Eu vou abrir agora a Bumbum Case Que é uma das melhores caixas do site Se você não der azar De pegar essa 5-7 Ou essa Fama Você se profita nela As duas skins E essa Franklin aqui, né Eu dei azar de pegar Fama, cara Triste Tá bom 1,50? Vamos abrir 3 É... Usp Caxe de USP Bora lá Ó, a Torque paga 1,60 A outra não pagou Beleza A BRN pegou uma talon bonita ali, ó Vamos fazer um contratinho com isso aqui Que é baratinho Não dá pra fazer um contrato Falta uma skin Tem 31 centavo? É o seguinte, ó Vamos abrir aqui, ó No modo nem quero ver Opa, essa daqui não Só as 3,77 centavo Pode vir até 3 E veio pra gente 1,7 Tá, Profit Guys, então começamos com 40 Tamo saindo com 40 Conseguimos exatamente O que a gente começou Lembrando Pra ter 40 aqui Era só ter apostado ali 28, 29 dólares Por causa do bônus De 40%, cara Então, mano Tô no Profit aqui De 11 dólares Do que ele foi depostado Bem God, mano Então essa é a dica Sempre trabalhe em cima Do depostado Não do bônus Sempre vá com cautela Se você perdeu 10 dólares Do seu total Se você tinha 30 Perdeu 10 Tá com 20 Não se desespera Porque quando você desespera Você quer ficar indo Abre caixa cara E você acaba ripando É, é, cara É questão de sorte E de sabedoria, cara Você não pode se desesperar, cara Beleza? Então é isso Essas foram as dicas Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva É nóis Valeu Falou Fui Um abraço Tchau Tchau Tchau